Quando os exércitos romanos sitiavam uma cidade a ser conquistada, eles cravavam no solo seus estandartes, reverenciavam e agradeciam seus deuses pela tomada daquela cidade. Os estandartes possuíam alguns símbolos bem interessantes, mas dois se destacavam. Uma águia e uma guirlanda simbolizando o deus Sol. Nos últimos dias, a Bíblia diz que Roma fará um cerco contra o povo de Deus, impossibilitando-o de comprar e vender. E neste estudo, você ficará sabendo o que esses dois símbolos, uma águia e uma representação da adoração ao Sol, tem a ver com o decreto dominical. Muito bem, como dissemos antes, quando os exércitos romanos sitiavam uma cidade, e eles fincavam no terreno, a alguns metros afastado do muro, os seus estandartes, para agradecer a seus deuses pela conquista daquela cidade. O povo da cidade sitiada aguentava por um certo período de tempo, mas o cerco era implacável e ninguém saía e nem entrava. E finalmente acabavam se rendendo e os que resistiam sofriam as piores consequências. Na destruição de Jerusalém, não foi diferente. Os exércitos de Roma sitiaram a cidade e cravaram seus estandartes idolátricos, que continham a águia e a guirlanda, representando o deus Sol. Mas aquele evento já tinha sido profetizado pelo Senhor Jesus, quando seus discípulos perguntaram quando seria a destruição de Jerusalém e quais seriam os sinais do fim do mundo. De maneira que milhões foram mortos, mas nenhum cristão pereceu, pois, depois que os romanos, sob o comando de Sérgio Galo, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. O Grande Conflito, página 30 Mais tarde, os romanos voltaram novamente a sitiar a cidade de Jerusalém, agora sob o comando do general Tito, E eles foram até o final da obra de destruição da cidade santa. O cerco foi terrível. Homens comiam couro de suas sandálias, dos cintos. Mães comiam seus próprios filhos. Alguns tiravam a vida de outros para garantir o que comer no outro dia. Uns se arriscavam a sair de noite para fora dos muros, e os que não eram pegos pelos soldados, quando voltavam, eram roubados, mortos. Tão grande foi a fome provocada pelo cerco romano. E ninguém podia comprar nem vender. Ao predizer a destruição de Jerusalém, Jesus também estava revelando a seus seguidores como seriam os eventos que antecederiam o fim do mundo. Desta forma, assim como o cerco de Jerusalém, foi um sinal para os cristãos daquela época fugirem. Agora, no fim do tempo do fim, não será diferente. Então, será que uma importante nação atual, que exerce grande poderio mundial, e tem os mesmos símbolos idolátricos dos estandartes dos exércitos de Roma em seus símbolos nacionais, poderia eventualmente empreender um cerco contra o povo de Deus, impossibilitando-o de comprar e vender? Vimos que os dois símbolos idolátricos dos estandartes romanos, a águia e a representação da adoração ao sol, eram um aviso da destruição. Então, o poder que vai promover o cerco contra o povo de Deus, agora no final, deve ter alguma coisa que tenha uma águia e também algo com ou relacionado à adoração ao sol ou ao venerável dia do sol. A Bíblia fala, no livro da Revelação, no capítulo 13, sobre dois poderes que estariam atuando no cenário mundial nos últimos dias. Um na Europa e o outro na América do Norte. E os Estados Unidos, devido às suas características peculiares, é o país que mais se enquadra nessa profecia. Mesmo porque, ele foi o próximo poder que se levantou no mundo após o papado ter perdido seu domínio pelo exército de Napoleão Bonaparte em 1798. E os Estados Unidos também possuem alguns símbolos nacionais bastante interessantes. E na nota de um dólar, nós vemos uma águia e outros símbolos. Faz parte do selo nacional. Agora, onde está o outro símbolo? O da adoração ao sol. Muito bem. O domingo é o dia do sol. Reverenciar o domingo é adorar o Deus sol. Foi introduzido na igreja cristã pelo bispo de Roma. E essa prática remonta aos dias de Babilônia. É por isso que em Daniel 7, 12, ao relatar a visão dos quatro animais, é dito que aqueles animais, apesar de terem morrido, isto é, apesar de aqueles reinos terem passado, eles continuavam a viver. Isto significa que o legado religioso daquelas nações foi transmitido de uma nação para a outra. Assim, apesar daqueles reinos terem passado, seus ensinos religiosos foram perpetuados de um reino para outro, até chegar na época do reinado da Ponta Pequena, isto é, do poder que sobe de Roma, e durou por 1260 anos, de 538 a 1798. Quais sejam, adoração ao Sol, crença na imortalidade da alma, crença em vários deuses, etc. Agora, em Deuteronômio 7, 25 e 26, é dito como Deus considera abominação o ato de adoração a deuses estranhos. Assim, a adoração direta ao Deus do Sol, ou a homenagem de um dia dedicado a Ele, é uma abominação. Por isso, dedicar um dia em homenagem ao domingo será considerado para Deus uma abominação e assoladora porque assim que for decretada a lei dominical virá a assolação, a ruína nacional dos Estados Unidos e, consequentemente, isso vai respingar por todo o mundo. Então, quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam se demorar. Da mesma maneira, será hoje em nossos dias. Pelo decreto que imponha a instituição do papado em violação à lei de Deus, nossa nação, isto é, os Estados Unidos, se desvinculará completamente da justiça. Quando o protestantismo estender a mão através do abismo para segurar a mão do poder romano, quando inclinar-se por sobre o abismo para dar a mão ao espiritismo, quando, sob a influência dessa tríplice união, nosso país, os Estados Unidos, repudiar todos os princípios de sua constituição, o governo protestante e republicano, republicano aqui não quer dizer o partido republicano, mas os fundamentos da república, representativo e tal, e faça provisão para a propagação das mentiras e sedições do papado, então, saberemos que há chegado o tempo em que se verá a assombrosa obra de Satanás e que o fim está próximo. Assim como o cerco dos exércitos romanos foi para os discípulos um sinal da iminente destruição de Jerusalém, esta apostasia será para nós um sinal de que se chegou ao limite da tolerância de Deus, de que nossa nação já acumulou a sua medida de iniquidade e que o anjo da misericórdia está para empreender seu voo para nunca mais voltar. E os filhos de Deus então serão submetidos a uma grande angústia, a angústia de Jacó, a grande tribulação. Testemunhos, volume 5, páginas 426-427. Assim, o decreto dominical se dará um pouco antes de encerrar a porta da graça. Então, no começo do decreto ainda haverá salvação para os da hora undécima. Agora não é o tempo para que o povo de Deus fixe seus afetos e faça tesouro no mundo. Não está longe o tempo em que, como os primeiros discípulos, seremos obrigados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Assim como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos foi o sinal para que os cristãos da Judéia fugissem, assim mesmo, o levantar do poder por parte da nossa nação, com o decreto que imponha o dia de descanso papal será para nós uma admoestação. Então, será o tempo de abandonar as grandes cidades e preparar-nos para abandonar as menores em busca de lugares retirados, solitários entre as montanhas. Testemunhos, volume 5, página 440. Então, é por isso que o decreto dominical será a abominação da desolação, pois será o limite da tolerância de Deus à transgressão de sua lei. Por isso, atente para o aviso de Deus. Se alguém adora a imagem do poder de Roma ou recebe sua marca ou o número de seu nome, o tal beberá da taça da ira pura de Deus sem mistura de misericórdia. Então, preste atenção. O dia que Deus escolheu para o descanso do planeta já foi estabelecido por ele desde o princípio. É o sétimo dia, o sábado. Qualquer outro dia fora esse é coisa do inimigo de Deus e aquele que decidir escolher ficar do lado mais fácil escolhendo o domingo obedecendo a autoridade de Roma vai se ver com a ira de Deus e isto não é uma ameaça é um aviso de amor. O Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.